Olá, leitores! O vídeo de hoje é uma tag literária que eu fui marcada lá no Instagram pela Rayane, do IG Amor Pelas Páginas, e como eu já fiz essa tag lá no Instagram, eu resolvi fazer aqui no canal, porém com respostas diferentes. Personagens sem papas na língua. Eu escolhi o Hug do Orfanato Serito Peregrino para Crianças Peculiares, porque ele é um personagem realmente que ele fala o que ele pensa, e ele não sabe muito lidar com as pessoas justamente por isso, por ser uma pessoa tão sincera. Personagem que passa segurança. Eu escolhi o Hudson, do livro Por Você, que na verdade é uma trilogia, trilogia Fix It, e eu gosto muito desse livro e gosto muito do Hudson, porque ele realmente é uma pessoa que passa segurança, tanto aquela auto-segurança de saber que ele é bonito, de saber que ele é uma boa pessoa, enfim, essa segurança, e também de segurança de proteger as pessoas. Então foi por isso que eu escolhi ele, realmente passa muita segurança, e ele é muito legal. Personagem comunicativa. Eu escolhi o Hug do Extraordinário, porque ele é uma pessoa que se comunica bastante com a família dele, principalmente, e ele sempre fala o que está acontecendo, com até mesmo essas ocasiões em que ele é debochado pela sua aparência, então foi por isso que eu escolhi ele, ele é uma pessoa bem comunicativa e bem também interativa com as pessoas. Personagem maternal. E claro que eu tinha que escolher a Senhorita Peregrini, porque ela cuida muito bem das crianças peculiares, ela protege elas, gosta de proteger elas, e essa é basicamente uma missão pra ela, então foi por isso que eu escolhi ela. Personagem com personalidade forte. Eu escolhi o Day, da trilogia Legend, porque ele é uma pessoa que ele corre atrás do que ele quer, ele corre atrás de um futuro melhor também, não só pra ele, mas como todo o resto da população. Então foi por isso que eu escolhi ele, ele também é muito cabeça dura, então é isso. Personagem detalhista. Eu escolhi a Jane, dos Adoráveis, porque ela é uma pessoa que ela vê bastante o que as pessoas estão vestindo, como é o ambiente, enfim. Então foi por isso que eu escolhi ela, porque realmente ela é bem detalhista em questão de tudo, mas principalmente na questão das roupas, ou seja, na moda. Personagem é apaixonante. E é claro que eu escolhi o meu crush literário, que é o Patch de Sussurro. Eu amo muito ele, e ele foi o meu primeiro crush literário, e sempre vai ser. Eu gosto muito dele, porque ele é aquele bad boy bem legal, que, ah, eu gosto muito dele. Personagem extremista. Bem, eu escolhi o Victor, do Menina que Boava Livres. Vocês devem saber se a pessoa, nossa, mas quem é Victor? Precisamente porque ele não é um personagem principal, na verdade, ele aparece bem pouco, mas ele é aquele carinha que vive atormentando a Aliezel, e que faz ela jogar o livro na fogueira, e também que jogou o livro dela no mar, no lago, enfim. E que daí o Rudy foi lá buscar o livro. É esse cara. E ele é bem chato. Personagem piadista. E quem melhor por essa categoria do que Deadpool? Tipo, logo que eu vi essa categoria, eu pensei nele. Porque o Deadpool, ele faz piada de tudo, de todas as situações. Ele realmente é aquela pessoa que faz o momento ficar muito engraçado. Às vezes ele usa o humor negro, então fica aquela coisa meio pesada, mas continua sendo engraçado, e ele realmente faz piada de tudo, então foi por isso que eu escolhi ele. Personagem que lidera. Eu escolhi Percy Jackson, do livro O Filho de Netuno, dos Heróis do Olimpo. Mas também poderia ser da saga mesmo dele, de Percy Jackson. Porque ele é o pessoalmente que lidera, ele lidera os companheiros dele pra um lugar bom. Às vezes nem sempre, às vezes acontece algumas coisas, mas enfim. Ele sempre é um bom líder, e também ele lidera as pessoas, sempre aquele que toma as iniciativas, que vai à frente. Enfim, um líder mesmo. E foi por isso que eu escolhi ele. Personagem distraído. Eu escolhi a Mac, do álbum de noivas, da saga Quarteto de Noivas, que eu já falei dele aqui pra vocês, em um vídeo. Enfim, ela é muito distraída, aquela pessoa que ela esquece, onde ela deixou as chaves, onde ela deixou... Enfim, ela é bem distraída mesmo. E ela é bem interessante justamente por isso, e foi por isso que eu escolhi ela. Também não esqueçam de na aula passada, lá na página do Facebook, do Instagram, o Snapchat, e também o Twitter. Eu sempre tô postando coisas novas. Lá no Snapchat, eu posto vídeos exclusivos pra vocês. E todas essas informações, estão aqui no box de descrição. estão tudo aqui, os sites, os usuários, tudo. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo vídeo.